Enigma do Oriente Essa é uma tiragem para várias energias, portanto, se não combinar com a sua realidade, adapte a sua situação. Faça uma consulta particular ou assista um outro montinho. Vamos saber qual a pessoa que você vai trazer para a mesa de jogo está e vamos ver se ela está sentindo a sua falta. Opção número 1, Santa Bárbara. Opção número 2, Nossa Senhora de Fátima. Opção número 3, Santo Antônio. Opção número 4, Santa Saracale. Essas são as 4 opções para vocês no dia de hoje, tá bom? Lembrando que a opção 1 e 2 são para pessoas que já tiveram relacionamento com essa pessoa. Opção 3 e a opção 4 são para pessoas que nunca tiveram nada com esse ser humano. Alguém que você está conhecendo e se afastou ou alguém que você conhecia ou já conhece, mas essa pessoa também se afastou e você quer saber se essa pessoa está sentindo a sua falta, ok? 1 e 2 para quem já teve compromisso, 3 e 4 para quem nunca teve compromisso. Bem fácil, né? Já fizeram a sua escolha? Quem não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Quero lembrar vocês da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está aí na tela do vídeo, tá pessoal? A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas, 19 horas, de segunda a sábado. E também temos a promoção de final de ano, aonde eu estou respondendo, aonde eu vou fazer um trabalho, aliás, na área amorosa e um trabalho para a área financeira. Abertura de caminhos, tá? O valor 50 reais, poucas vagas. Essa é a última semana para você participar. A partir do dia 26, ninguém mais consegue entrar, tá bom? Vamos dar início à nossa tiragem de hoje. Vamos ver como essa pessoa está e se ela sente a sua falta. Opção número 1, Santa Bárbara. Para quem escolheu a opção número 1, vamos ver como essa pessoa está longe de você e se ela sente a sua falta. Muito obrigado a todo mundo que tem participado aqui. Quero mandar um alô para a Cíntia Beatriz, lá do Paraná, aquele beijo. Quero mandar um alô também para a Edla de Niterói. Quero mandar um alô também para a Queiza, lá da cidade de Cruzeiro, São Paulo. Muita gente participando. Meu amigo Willian Girassol, aquele abraço, Willian. Bruna do canal Dom Cigana e Família. Todo mundo está ligadinho aqui. Esse é o canal Enigma do Oriente. Como ele ou ela está, vamos ver se essa pessoa sente a sua falta. Mentaliza. Mentaliza a pessoinha que você quer saber. E vamos desvendar. Você está no canal da Coruja, canal Enigma do Oriente. Como ele ou ela está longe de você. Está acabando o ano, pessoal. Está acabando. Bom, para você que escolheu a opção número 1, como essa pessoa está longe de você. Bom, posso falar para você que essa pessoa aqui é uma pessoa que ela hoje, hoje essa pessoa está vibrando em relação a você. Uma nova oportunidade. Ela está manifestando essa vontade. Essa pessoa aqui, longe de você, ela realmente está um pouco em dúvida de determinadas situações. Por quê? Porque essa pessoa tem a pretensão de colocar uma coisa que ela está planejando em prática. Por que isso? Porque essa pessoa ainda deseja ter um relacionamento sério com você. Não é ilusão. Eu vejo uma sorte grande ajudando vocês a conquistar isso. E longe de você, essa pessoa, ela acredita muito que haverá uma resolução das situações de vocês aí, aonde vocês ainda vão ter uma reaproximação. Aqui, essa pessoa acredita que haverá uma possibilidade ainda de uma movimentação favorável para que vocês ainda possam ter alguma coisa. Então, longe de você, essa pessoa hoje se encontra com esperança, se encontra com os sentimentos, e se encontra ainda desejando estar ao seu lado. Ah, mas por que essa pessoa não vem? Não vem porque essa pessoa, ela é uma pessoa orgulhosa e ainda precisa resolver alguma questão na vida dela, para que esse regresso seja um regresso permanente. Essa pessoa aqui é uma pessoa que vibra por você uma energia de relacionamento, uma energia de estabilidade. Só que é uma pessoa também que tem hábitos e tem maneiras de querer comandar tudo. E isso é uma coisa que ela tem que aprender a controlar para que vocês possam dar certo. Por quê? Se trata aqui de duas pessoas geniosas, aonde essas pessoas, geralmente ela entra em choque uma com a outra, né? Por isso tantas desavenças. Porém, não é falta de sentimento. Existe amor, existe aqui possibilidade ainda de uma relação sólida. Essa pessoa hoje, ela sente isso, ela pensa nisso e deseja isso. Então, longe de você, essa pessoa ainda acredita ainda na possibilidade, tá? De ter alguma coisa realmente com você ainda. Sabendo ela que ela tem que consertar algumas coisas nela mesma, tá? É uma pessoa que ela tem mania no relacionamento, tem uma energia de proteção, uma energia de equilíbrio, uma energia de cuidar. Só que às vezes essa pessoa exagera no cuidar e você, que está vendo esse vídeo, você não está acostumada ou acostumado a ter alguém tão dedicado a você. Então, entra num certo choque. Porém, essa pessoa longe de você, ela não está bem. Ela está pensando em você ainda, querendo sim uma resolução dessa situação. Porém, essa pessoa não vai ficar parada estacionada ou estacionando a vida dela em prol da sua, tá? Então, o que acontece aqui? Essa pessoa ainda vai tentar uma reconciliação com você. Ah, mas já tem vários tempos. Não importa, ela vai tentar ainda. Ela já planeja fazer isso, planeja te procurar, oferecendo um equilíbrio, uma estabilidade, para que vocês possam, sim, resgatar o que vocês vivenciaram. Essa pessoa, ela vai te surpreender do nada. Ela vai falar alguma coisa, vai te mandar uma notícia, uma mensagem, buscando saber como você vai tratar ela, para saber como ela vai agir depois disso. Essa pessoa hoje se encontra com mais compreensão das coisas, tá? E o destino vai ajudar vocês. O destino vai se encarregar de reaproximar vocês. Se vai acontecer alguma coisa ou não, vai depender muito de você que está vendo esse vídeo. Mas que essa pessoa ainda vai retornar, vai. Porque tem amor, tem sentimentos, está com mais clareza do que ela quer, sente sim a sua falta, sente sim que ainda pode ser feliz com você, e longe de você, está esperançosa, esperançoso, está querendo ter satisfação com você ainda, e até ter um relacionamento, morar junto, casar, namorar, adapte a sua situação, voltar a morar junto. Essa pessoa aqui entende que o melhor para vocês ainda está por vir. Por isso que essa pessoa longe de você, ela ainda está com esperança. E ela acredita muito que você também ainda tem amor por ela. Para muito, para a maioria de vocês, sim, haverá uma reconciliação, sim, tá? Porque essa pessoa está curando o coração dela, curando as mágoas, as brigas que vocês tiveram, para poder ficar juntos. Então essa pessoa hoje vibra, sim, uma energia de saudade, uma energia de falta, vibra ainda os pensamentos em você, tem desejos, e longe de você está com esperança de estar com você novamente. Ela não está mal longe de você, entenda de uma vez por todas, não é isso. O que está sendo falado, que ela está pensando em você com esperança. Não necessariamente ela está mal precisando de você. Adapte a sua situação. O desejo continua, a comunicação vai voltar, e os sentimentos, os pensamentos também, continuam a mesma coisa, e agora ela acredita que haverá uma oportunidade. Para quem está sem contato, vocês vão voltar a ter contatos aí. Para quem já está tendo contato, a tendência é que vocês prossigam para um passo maior aí, para resgatar a história de vocês aí, tá bom? Independente da situação aqui, essa pessoa não está mal longe de você, está com esperança, está vibrando uma boa energia, até porque ninguém quer ficar do lado de uma pessoa que está mal, né? É horrível. A pior coisa que tem é que aquelas pessoas só vivem reclamando da vida. Ela não está assim, essa pessoa, ela está vibrando uma energia de reconciliação, de amor, porém ela está bem, está equilibrada, e com saudade, com desejo, e sentindo amor, tá bom? Essa foi a opção número 1 da Santa Bárbara. Se não combinou com a sua realidade, assista a opção número 2, da Nossa Senhora de Fátima, porque serve para as pessoas que já foram casadas ou já moraram juntos. Mas se também não combinou com a sua realidade, participe da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico, o WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada através de gravação de vídeo, ou gravações de áudio pelo WhatsApp no mesmo dia, de 9 horas a 19 horas, tá bom, pessoal? Participe também da promoção de final de ano. São dois trabalhos que vão ser feitos, tá bom? Na área amorosa e na área financeira, valor R$ 50,00, poucas vagas. Última semana para se inscrever, na verdade, tá bom? Salve Santa Bárbara, que a Santa Bárbara ilumine a vida de cada pessoa que está vendo esse vídeo aqui, e que todos os seus propósitos, todos os seus objetivos sejam alcançados. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, e deixe, mas deixe o seu like. Quero saber cadê as pessoas de Portugal. Tem gente de Portugal assistindo o vídeo aí? Se tem, dá um oi aí. Chegou o momento, Nossa Senhora de Fátima, para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Você vai mentalizar a pessoa, tá? Vamos saber como essa pessoa está, e vamos saber também, e vamos saber também, viram que eu esqueci, né? Se ela sente saudade, ou sente a sua falta, já lembrei. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Está chegando o Natal, pessoal. Está chegando o Natal, está chegando o Ano Novo. Tenha gratidão por tudo que você está passando, por tudo que você passou, e você verá a mágica acontecendo, você verá a transformação na sua vida. Isso eu te garanto, tá? Quando a gente começa a entrar em sintonia com o universo, os nossos desejos, tudo que é nosso, por merecimento, começa a acontecer. é assim que a espiritualidade trabalha. Viva Nossa Senhora de Fátima! Essa energia maravilhosa! Quem ama Nossa Senhora, coloque amém nos comentários aí, por favor. Quero mandar alô para a Bruxa, Bruxa, aquele beijo! Bruxa é uma pessoa maravilhosa, né? Canal da Bruxa. Como, 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 como essa pessoa está? Ela sente a sua falta? Para você que escolheu a opção número 2, Nossa Senhora de Fátima, essa energia fantástica. Dois de copas. Essa pessoa está querendo uma reconciliação também. Essa pessoa está querendo ter encontro com você, está querendo refazer a amizade, reaproximar, está querendo uma harmonia. É assim que essa pessoa está, tá? Essa pessoa aqui, ela está querendo uma oportunidade novamente, porque se encontra com mais compreensão. E essa pessoa está tendo impulsos amorosos, está preste a pegar o telefone, ou fazer alguma outra situação ir até você. Essa pessoa está preste a te mandar algum tipo de mensagem, ou ir diretamente se comunicar com você. Essa pessoa longe de você, esse ser humano aqui, não está bem. É isso que você queria saber, né? Ô macumbeira. Essa pessoa não está bem, ela está levando a vida dela de forma errada, as coisas estão desfavoráveis, está em conflitos, está cheia de barreirinhas, e as coisas desandaram longe de você. Amigos, parentes, está todo mundo se metendo na vida dela, ela está tudo merda ali. Não está bom. E essa pessoa, com isso, sente saudade de você ficar relembrando do que você falava, relembrando da vida que vocês tinham, entendeu? Então, essa pessoa, após o afastamento de vocês, após a separação, adapta a situação aí, ela não se encontra bem, tá? a vida deu realmente uma volta, e está tudo muito complicado. Quatro de ouros. fala o quê? Essa pessoa ainda tem um apego a você muito forte, é uma pessoa que ela está com receio de perder o que conquistou, que é a sua amizade, o amor, ela tem medo, hoje ela vê as coisas com um ponto de vista diferente, como eu acabei de falar para vocês, e simplesmente essa pessoa não consegue te esquecer. Ou seja, essa pessoa vibra a sua energia, essa pessoa vibra o seu amor, ainda. Cinco de copas. Fala o quê para a gente? Essa pessoa, ela realmente está muito arrependida. É a hora da risada, né? Essa pessoa está muito arrependida por ter separado de você, por ter se afastado. Essa pessoa está tendo um sentimento de culpa, porque a vida dela desandou longe de você. Pagem de paus. Fala que essa pessoa, ela vai mandar notícia para você, ela vai se comunicar, demonstrando realmente algo inesperado. O quê? Demonstrando que você tinha razão de tudo que você falava, vai te fazer um convite, demonstrando sentimento, demonstrando vontade de estar com você, e querendo ter uma oportunidade de sair com você. Essa pessoa volta com leveza, volta com alegria e volta reconhecendo o seu valor perante a ela, tá? Essa pessoa volta mudada. Por quê? Porque essa pessoa passou por um momento de reflexão, por um momento de sabedoria e apanhando da vida também. Sinceramente, tomou uma escassetada, ficou meio bamba, ficou assim, né? na corda bamba, viu que o negócio é sério e viu que não é tão fácil ficar longe de você. Deu saudade, aí a saudade já reacendeu o sentimento de amor. O sentimento de amor já fez o quê? Fez ela ter desejo de se comunicar, já fez ela reconhecer os erros. Então, quer dizer, às vezes as pessoas precisam apanhar um pouco para poder dar uma acordada. E foi isso que aconteceu com esse ser humano aqui que você trouxe para a mesa de jogos. Quando você tiver a oportunidade de falar com essa pessoa, essa pessoa vai te demonstrar que ela realmente está mudada. Essa pessoa que vai demonstrar por você mais atenção, vai se dedicar mais a você, vai querer ouvir tudo o que você fala, olha como é que as coisas mudam. Você vai espirrar a pessoa e falar como é que foi, oi? A pessoa vai te dar uma atenção maior. Diferente de antes, quando você falava, a pessoa saia andando, a pessoa não estava nem aí, né? Agora não. Agora você vai espirrar, a pessoa quer lenço? Vai ser mais ou menos assim. A pessoa vai se dedicar mais a você, vai te dar mais atenção, a pessoa vai realmente compartilhar um sentimento com você da forma que você que está vendo esse vídeo é merecedor ou é merecedora para ter. Então, vem agora um período onde essa pessoa vai sim te valorizar. Por isso que eu falo para você, o ser humano está com saudade, está sentindo a sua falta e está dessa maneira que eu estou te relatando. Essa pessoa quer resgatar os planos que vocês tinham. Para algumas pessoas é o plano familiar, para outras pessoas quer voltar a morar junto, quer voltar a ter o compromisso que vocês estavam fazendo planos de ter ou já estavam tendo, tá? Muita gente que ia se casar, ia noivar, outras estavam morando juntos. Independente da sua situação, esse ser humano está vibrando essa energia dessa maneira, né, gente? Deixa eu beber um pouquinho da minha aguinha aqui. Então, como eu estou falando para vocês, esse ser humano está dessa forma, está sentindo a sua falta. Quem ama a Nossa Senhora de Fátima, coloque nos comentários, rosas. Essa foi a opção número 2. Mas se você achou que não combinou com a sua realidade, participe da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo, tá? A resposta é dada no mesmo dia, via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. De 9 horas, 19 horas, tá bom? E participe também do trabalho de final de ano, gente. Abertura de caminhos amorosos, abertura de caminhos financeiros. O valor vão ser 50 reais, vagas limitadíssimas, tá bom? Canal Enigma do Oriente, essa foi a opção 2. Nossa Senhora de Fátima. E agora vamos para a opção número 3, que é a opção que eu escolhi também. Salve Santo Antônio. Lembrando que a opção número 3 é para quem nunca teve nada com essa pessoa séria. É alguém que você conhece, alguém que você conheceu, é um crush. Então adapte a sua situação e vamos aqui. Vamos descobrir a opção número 3, como essa pessoa está longe de você e se ela sente a sua falta, se sente saudade. Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva, pessoal. Vamos ver aqui agora. Você está animado? Você está animada? Você compartilhou o vídeo? Você inscreveu no canal? Ah, esqueceu, né? Olha isso. Tá vendo? Vai lá, compartilha, dá o seu like, deixa o seu comentário aí. Gente, quem não comentar, eu vou fechar os caminhos. Brincadeira, hein, pessoal? Uma vez no Instagram eu falei, quem não compartilhar vai ficar solteiro até o final do ano. Rapaz, foi o dia que teve mais compartilhação. Compartilhamento, né? Bom, a opção 3, Santo Antônio, para você que nunca teve nada com essa pessoa, você estava conhecendo, ou deu uma ficadinha, e essa pessoa sumiu de nada, se afastou. Vamos ver como essa pessoa está. Longe de você. Mentaliza esse ser humano aí. Como essa pessoa está longe de você. Pessoal, essa pessoa aqui, longe de você, hoje eu posso falar para você que essa pessoa, ela está com alguém, ela não está só, tá? É uma pessoa que está com alguma novidade, alguém aí está com essa pessoa. Porém, essa pessoa não te esqueceu, tá? Essa pessoa ainda tem desejo por você. Tem uma atração muito forte ainda, tá? Essa pessoa aqui, como eu falei, ela pode ser casada, ou pode estar casada, ou pode estar namorando. Porém, essa pessoa pensa em você e ainda deseja te encontrar também. Essa pessoa aqui, por mais que ela possa ter um compromisso, ela ainda pensa em você. Se afastou para dar um tempo para resolver algumas questões, para ver o que realmente sente, o que realmente quer, e longe de você, essa pessoa se encontra indecisa, porque não consegue esquecer o passado, não consegue esquecer você, de uma certa forma, né? Vocês que estavam se conhecendo. E essa pessoa gostou de ter ficado com você, ou queria ter ficado com você. Adapte a sua situação. Mas o desejo ainda é muito forte. Essa pessoa ainda deseja se comunicar com você, deseja te procurar, para ter uma conversa, tá? Essa pessoa aqui, muitas vezes ela já pensou até ir atrás de você, mas ela preferiu se cuidar naquele momento, se reservar para não fazer besteira. Essa pessoa realmente, quando ela queria ou estava te conhecendo, ela desejava sim ter uma relação com você, de amizade para depois partir para algo mais. Porém, essa pessoa não conseguiu encerrar uma história, ou conhecer uma outra pessoa, no mesmo tempo que estava conhecendo você. Mas essa pessoa ainda, se você quiser, você ainda vai ter uma oportunidade com ela. Porque essa pessoa sente a sua falta, tem desejo, ainda tem uma atração aqui forte, tá? Essa pessoa aqui, ela entende que não vai faltar oportunidade, para vocês ainda terem um encontro íntimo também, ficar juntos, se conhecer melhor. Essa pessoa acredita ainda nisso. Por quê? Aqui existe uma energia de muito desejo, tá, gente? Só que essa pessoa tem medo também de se apegar a você, porque essa pessoa entende que você tem muito, mas muito do que ela gosta. Você realmente é uma pessoa que, ela entende que ela pode realmente ficar de quatro, ficar atrás de você, caso ela goste. E ela não está preparada para assumir nada sério com ninguém, nesse momento. Então, isso traz medo para ela. Então, essa pessoa sente essas atrações, esse desejo, essa vontade toda em segredo, porque ela realmente tem muito medo de dar um passo maior e ficar nas suas mãos. Essa foi a opção três de Santo Antônio. Bem forte, né? Bem forte isso aqui. Porque a atração é uma coisa louca, né, pessoal? A pessoa não sabe muito bem o que fazer, porque não depende só dela, né? Bom, se você achou que não teve nada a ver com você, assista o Montinho nº 4, que também serve para você que nunca teve nada com essa pessoa. Alguém que você estava conhecendo, alguém que você conhece. Ou participe da nossa promoção onde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo aí, tá? A resposta é dada no mesmo dia, via gravação de áudio ou gravação de vídeos pelo WhatsApp. Participe do trabalho de final de ano, abertura de caminhos amorosos, abertura de caminhos financeiros, tá bom? O valor são 50 reais, poucas vagas. Viva Santo Antônio! Que Santo Antônio abençoe todos que estão vendo esse vídeo nesse momento. E agora, pessoal, vamos para a opção nº 4. Santa Sara Kali, a minha rainha, a rainha do povo cigano. Que a Santa Sara possa abençoar todo mundo que está vendo esse vídeo, abençoar você que está compartilhando, está deixando o seu like, está ativando o sininho, canal Enigma do Oriente. A opção 4 aqui é para quem nunca teve nada com essa pessoa também, é para quem está conhecendo alguém ou estava conhecendo alguém ou você que já conhece essa pessoa e ela se afastou, você quer saber como essa pessoa está e se ela sente a sua falta. Mentaliza esse ser humano, por favor. Mentaliza essa pessoa. Canal Enigma do Oriente. Vamos ver, pessoal? Salve Santa Sara Kali. Como essa pessoa está longe de você? Se ela sente a sua falta, será que ela sente a sua falta? Eu sinto a falta de vocês quando não estão vendo o vídeo. Canal Enigma do Oriente. Viva Santa Sara Kali. Bom, pessoal, como essa pessoa aqui está longe de você? 4 de espadas. Fala que essa pessoa não quer envolvimento com ninguém, ela foge do envolvimento. Ela está estagnada, está totalmente parada, não sabe o que fazer. De certa forma, ela sofre, por isso que ela deu um tempo para ela, para ficar sozinha, para ficar pensando na vida dela, pensando como vai agir. Entenda-se de uma vez por todas. Essa pessoa aqui é uma pessoa que tem muito desejo por você. Você não tem noção. E isso deixa essa pessoa sem saber o que fazer. Por quê? A vontade dessa pessoa vai ligar para você, mandar uma mensagem, te fazer um convite para vocês saírem. Tem uma atração muito forte aqui e essa pessoa não vai perder a oportunidade de fazer isso. Porém, ela está no retirozinho dela, ela está pensando no que vai fazer. só que aqui sai que essa pessoa não vai conseguir segurar essa onda. Tem muito desejo aqui, gente. Essa pessoa, ela está com dúvida, mas ela vai sair dessa dúvida para poder realmente celebrar com você logo, logo. Essa pessoa aqui, ela saiu de uma relação agora, ou está saindo. Então, ela vai agir com cautela. Não é falta de desejo, não é falta de admiração, não é falta de vontade. vontade de te ter, de estar com você, essa pessoa tem de sobra, tá? Porém, ela tem muito medo de envolvimento. E agora, ela entende que ela tem que pensar um pouco nela, ou nele, para fazer as coisas certas. Porque senão, essa pessoa vai projetar os erros dela em você também. Então, essa pessoa está buscando realmente aí a resolução de algum problema na vida dela para poder vir atrás de você. mas não se engane, essa pessoa já tem um certo apego a você, tem uma atração forte, não esquece você, e está começando a perceber que não pode também ficar muito tempo longe, se não vem uma outra pessoa e já era, ela perde a oportunidade. A amizade vai voltar, caso tenha parado, vai voltar a amizade, e com carinho e atenção, essa pessoa vai renovar realmente a vontade de estar com você. depois de uma conversa, vem aí realmente momentos amorosos entre vocês. Ou seja, essa pessoa longe de você está resolvendo questões da vida dela, resolvendo questões internas com ela mesmo, porque ela não queria envolvimento com ninguém, mas o desejo é muito grande que vai realmente demonstrar para essa pessoa que o caminho dela é você. Essa pessoa, ela sente a sua falta, ela sente vontade de te ver, de conversar com você. muitos de vocês desabafavam com essa pessoa ou estavam conhecendo, estavam sendo uma coisa bem maneira, só que essa pessoa é uma pessoa que ela vai agir com equilíbrio para trazer essa harmonia. Depois de uma conversa, as coisas vão rolar. Haverá uma transformação, haverá uma renovação do ciclo de vocês aí. Ah, qual renovação? A gente não tinha nada. Renovação de ciclo. Vocês vão voltar a conversar, vai voltar a amizade, vai voltar aquela paquerinha, entendeu? Seja lá o que você teve com essa pessoa, vai voltar a ter. Aí vai ter momentos favoráveis que vão aproximar vocês aonde o objetivo de ambos vai ser alcançado. Por que o objetivo de ambos? Porque o que essa pessoa quer, você também está querendo, tá? Você quer essa pessoa, essa pessoa te quer e quando todo mundo quer, é uma coisa maravilhosa. Canal Enigma do Oriente, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Um beijo no coração de todos. Eu sou Igor Silva, Niterói de Janeiro para o mundo. Viva minha mãe, minha rainha, Santa Saracali, que abençoe todos que viram esse vídeo. Enigma do Oriente.